Olá, eu sou o Cristiano Corrêa, professor de pós-graduação do IBMEC. Um dos diferenciais do Global MBA Controlership do IBMEC é a possibilidade do módulo internacional. Como todos sabem, trocar experiências é algo muito importante. O networking, a atuação nas empresas, como seria atuar na controladoria de uma empresa fora do nosso país. Aqui no IBMEC, você terá a oportunidade no módulo internacional de conhecer as principais técnicas utilizadas, não só no nosso mercado nacional, como também fora do nosso país.